O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser Tá na cara, meu irmão, a receita vou lhe dar Coma menos, beba menos E é hora de sambar, de sambar, de sambar O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser Tá na cara, meu irmão, a receita vou lhe dar Coma menos, beba menos E é hora de sambar, de sambar, de sambar Dá na cara, meu irmão, a receita vou lhe dar Coma menos, beba menos E é hora de sambar, de sambar, de sambar O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser Tá na cara, meu irmão, a receita vou lhe dar Coma menos, beba menos E é hora de sambar, de sambar, de sambar O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser O dinheiro não dá pra comer e beber O carnaval está aí, como é que vai ser O dinheiro não dá pra comer e beber O dinheiro não dá pra comer e beber O dinheiro não dá pra comer e beber